Força pra fora, ó! Espera aí, senhor. É, tá tentando. É o seguinte, eu vou explicar pro senhor. Você tem que encher o pulmão e soprar aqui nesse bocal. Não é pra cantar, não. Vamos lá. Não, 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 não. Bora lá. Só por isso aí. Vamos lá. Força, senhor. Pra cima, pra dentro. Pra fora, o ar pra fora, senhor Deus. Respire fundo e sopra aqui. Não é pra você cantar, não. Vamos lá. O que aconteceu, né? Você não consegue soprar? Consegue, pô. Só brincar. Não, agora a gente já brincou. Vamos tentar soprar. Silva! Pronto. Aparou, parou o sopro. Só vai soprar agora. Ok? Silva! Agora você não pode cantar, não. Agora você não vai soprar. Ah, Silva! Viu? Senhor Luiz, não tá ouvindo? Soprar agora, sem cantorinha. aquele copiado, então. Viu? 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 Não é pra cantar, não, senhor. Vai aguentar. Vamos lá. Soprando. Soprando. Não é pra cantar, é pra soprar. Vamos lá. Ô, seu Luiz, você tá dormindo, rapaz. Ah. Sopre aí. Viu? 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 Nossa, Luiz. Sopre o teste. Força! 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 Ah! Pra fora! Pra fora! Tem força não, Luiz. Tem força não, Luiz. Vamos ver se o senhor tem força. Só pra agora. Força! 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 Pra fora! Fora, rapaz. Sô Luiz, vou falar a última vez pro senhor. Não é pra cantar. O senhor vai soprar aqui e agora. O senhor tá ouvindo?